Olá amigos da história, estou de volta. Considerado um dos maiores e mais populares e versáteis cantores do Brasil, Francisco Alves foi uma lenda em sua época. A qualidade de seu trabalho lhe rendeu em 1933 a cunha de Rei da Voz, dada pelo radialista César Ladeira. Foi ainda peça decisiva para a construção de vários gêneros populares da música. Francisco Alves era uma figura alta e magra, andava sempre elegante e bem penteado, muito sorridente e não gostava de bebidas. Assim como seu ídolo Vicente Celestino, tinha uma voz de tenor, mas com o tempo consolidou-se em barítono. Barítono trata-se de uma voz mais grave e aveludada que a dos tenores, porém quase nunca conta com a mesma agilidade. Compensa-se no volume e na capacidade de produzir notas graves e cavernosas. Também é uma voz madura e viril. De origem humilde, deixou uma vasta produção de mais de 500 discos. Sua morte trágica causou imensa comoção no país. Francisco Alves morreu com apenas 54 anos de idade. O Brasil chorou a morte do astro. Francisco chegou a ficar milionário. Era dono de cavalos de corridas, imóveis e também muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, sua popularidade era muito maior do que a do cantor Gustavo Lima nos dias de hoje. Após sua morte, uma grande confusão gerou em torno de sua herança. Entenda a história e deixe seu comentário, caso você ache que a justiça brasileira errou. Este é o vídeo de hoje. Pegue aquele cafezinho e vamos para a história. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou o Marconi Miranda. Meu pai, José Alves, era um imigrante português que se radicara no centro do Rio de Janeiro. Então, a capital do país na época, ali na rua do Acre. Ele então abriu um bar e foi nesta rua que nasceu o cantor, um dos cinco filhos que teve. E nesta rua, ele passou sua infância. Seus irmãos eram Ângela, Lina, Carolina e José e também a mãe, Isabel Moraes. Da irmã mais velha, Ângela ganhou seu primeiro instrumento, uma guitarra. Ainda menino, a família mudou-se para a rua Evaristo da Veiga. E face às dificuldades, ele trabalhou como engraxate e aproveitando-se da proximidade com o batalhão da polícia, passou a acompanhar os ensaios de sua banda de música. Sua infância foi muito pobre. Quando ficou maior, conseguiu o primeiro emprego na fábrica de chapéus Mangueira. Depois de pouco tempo, foi para Júlio Lima. Sua irmã, por sua vez, entrara para o meio artístico e viria se tornar atriz como vedete no teatro de revista e depois nas radionovelas, adotando o nome de Nair Alves. No ano de 1918, começou a cantar profissionalmente. O primeiro local onde se apresentou foi o pavilhão do Meyer, onde foi contratado após um teste, feito pelo pai de Mário Lago, o maestro Antônio Lago. Dali, cantou no circo Cipele e fez parte também de uma companhia artística que logo se desenvolveu com a chegada na cidade da pandemia da gripe espanhola, que veio a causar a morte de seu irmão Juca em 1918 e o pai no ano seguinte. Com a morte do pai e do irmão e o casamento das irmãs, morou sozinho com a mãe. Em 1919, o grupo voltou a se organizar em Niterói e Francisco, mais uma vez, passou a integrar a companhia. Neste período, conheceu o já famoso compositor senhor, que então lhe apresentou ao filho de Chiquinha Gonzaga, que estava instalando uma fábrica de discos. E já em 1919, ele gravou pelo selo chamado Popular. Tornou-se frequentador das zonas boêmias cariocas da Lapa e de Vila Isabel, onde conheceu muitos artistas, dentre os quais Pixinguinha. Foi na Lapa que, em 1920, ele conheceu num cabaré perpétua guerra, com quem teve um breve casamento a contragosto da família. A união com a garota de programa, que tinha o apelido de Ceci, aconteceu, segundo ele, num momento de loucura e durou cerca de uma semana. Chico conheceu Ceci, num prostíbulo de baixa categoria, na rua Joaquim Silva, e viu-se prontamente apaixonado pela mulher que ele mesmo descreveu, como sendo bonita, atraente, a boca muito pintada, os olhos maliciosos e o vestido colado ao corpo que davam-lhe a indescritível cor local. Imediatamente quis tirar a moça daquela vida e ambiente de pecado. Para tanto, pediu-lhe em casamento e esta aceitou. Mas nem seus amigos, que encheram-lhe de advertências, nem a família concordaram com tal união. Da mãe Isabel, ouviu que este lhe seria o maior desgosto de sua vida. A irmã Ângela lembrou-lhe do pai que jamais aprovaria aquele ato. Nada comoveu Alves na decisão. E no dia 24 de maio de 1920, em celebração apenas civil, casou-se com a prostituta sem a presença nem de amigos nem de familiares. Foram testemunhas desconhecidas que, ao acaso, estavam por perto. A festa se restringiu a pão com manteiga, ou média, como era chamado, o café com leite, e ainda é chamado no Rio de Janeiro. No entanto, após alguns dias, a esposa, contudo, lhe confessou que não abandonara a profissão, que continuava a se prostituir, pois o fazia não pelo dinheiro, apenas, mas porque gostava da vida alegre e agitada dos bordéis. Ante o choque da revelação, ele mais tarde diria ao amigo David Nasser, não entender como alguém gostava daquela vida. O relacionamento terminou menos de um mês após ter começado. Chico nunca entrou com um desquite, segundo disse seu amigo David Nasser. Isso se deu por ignorância e em suas palavras. A perpétua acessi havia me processado duas vezes, injuriando-me em juízo. O juiz me deu ganho de causa e, desde então, ficamos juridicamente separados de corpo. Ora, como eu não tinha dinheiro e só tinha mesmo o corpo e a roupa do corpo, acreditei que era tudo. O fracasso no relacionamento não foi o mesmo na carreira. Posteriormente, Francisco Alves se tornaria um dos cantores mais populares que o Brasil já conheceu. Nesta época, ingressou na companhia de Batista de Oliveira, em Niterói, e conheceu o novo amor. Assim, perpétua acessi desapareceu de sua vida por 30 anos. No entanto, retornou de forma surpreendente. Em 1930, começou a gravar em dupla com Mário Reis, então recém-formado em Direito e trabalhando no Banco do Brasil. E isto representou, segundo o historiador Ronaldo Conde Aguiar, um marco na história da música popular brasileira. A formação do dueto, a parceria, representou um enorme sucesso e durante dois anos gravaram juntos 24 músicas ou 12 discos. Ainda em 1928, gravou o sambas A Favela Vai Abaixo e Não Quero Saber Mais Dela. Naquele ano, o Rei da Voz gravou 62 discos pelo Odeon, num total de mais de 120 músicas, um recorde para a época. Ao todo, foram 421 fonogramas gravados entre 1927 e 1930, um recorde até os dias de hoje, quase a metade de sua discografia completa. Em 1931, Francisco deu uma demonstração de falta de educação e sensibilidade que muitos ficaram revoltados. Estavam vários amigos ao lado do jovem pianista Newton Bastos, prestes a morrer de tuberculose que o vultimou. E Alves teria entrado no quarto a cantar Nesta década, Carlos Galeardo começou sua carreira imitando sua voz e só depois foi se libertando para ter o próprio estilo. Em 1939, Francisco fez a primeira gravação da antológica Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, que, com arranjos do pianista Randapés Gattali, ocupou os dois lados do disco em que foi gravada. Em 1944, Chico da Viola era apresentado como um cantor que ainda se mantinha no topo. Neste ano, ele terminara o casamento com Célia e começou um novo relacionamento com uma professora chamada Iracy Alves, muito mais nova que ele, a ponto de mais tarde dizerem que ela tinha idade para ser sua filha. Ficaram juntos secretamente até sua morte. E a revelação desta união, mais uma vez, coube a Davi Nasser na série de matérias biográficas que escreveram para o Cruzeiro, publicada com alarde e impulsionando ainda mais as vendas da revista. Chico cuidava bem dos negócios, tinha vários imóveis, uma loja em Miguel Pereira e também os cavalos de corrida em parceria com o sócio Mário de Almeida. Ele ainda adquiriu vários apartamentos no Rio de Janeiro. Chico tornou-se milionário como cantor em uma época onde eles ganhavam muito menos comparado nos dias de hoje. Em 1950, começou o seu calvário. Perpétua guerra, a Ceci reapareceu em sua vida de forma inusitada e inesperada. Chico foi citado para responder a um processo que ela lhe movia, dizendo ser pai de dois filhos adolescentes, Cristiano e Tereza. Entenda a ironia do destino. O processo foi um choque para o cantor que, diante da repercussão que o mesmo ganhara na imprensa e o fato de ter de recorrer para serem suas testemunhas aos mesmos amigos cujos conselhos recusara 30 anos antes. Francisco ficou tão triste e pensou em abandonar a carreira. A imprensa dava destaque ao caso e o processo se arrastava avançando pela década seguinte. Em 1951, foi o ano em que sua disputa contra a ex-mulher ganhou feições de verdadeiro drama público e os detalhes eram expostos na imprensa. Perpétua a Ceci se apresentava com o nome de casada, perpétua de Moraes Alves, uma vez que nunca se separou legalmente do marido. Ela alegava que os dois filhos, Cristiano, nascido em 26 de abril de 37, e Tereza, nascida em 12 de setembro de 38, eram frutos de encontros furtivos que mantinha com o cantor enquanto este contraditava que ela tinha vida alegre, fato que perpétua não contestava. A ação de negativa de paternidade seguiu e em setembro soube que Chico Alves alegava que seu casamento durara apenas nove dias, de 20 de maio a 2 de junho de 1920. Para comprovar esta última data, disse que a mulher deixara duas cartas ao abandoná-lo, uma dirigida a ele e outra a sua família. O cantor declarou então à imprensa que, além de anular os registros dos supostos filhos, entraria finalmente com uma ação de desquite. No dia 20 de novembro, uma audiência ouviu como testemunhas de Chico os amigos Mário Reis e David Nasser. Ambos confirmaram a impossibilidade de Chico ser o pai dos menores. Nova audiência foi então marcada para o dia 26 daquele mês. O juiz, à luz das provas e testemunhas, finalmente deu-lhe ganho de causa. Ceci foi derrotada. Voltaria novamente a aparecer após a morte do cantor e novo drama viria a se desenrolar na disputa pelos bens que ele deixou. Em setembro de 1952, Chico, que sempre procurava desenvolver atividades filantrópicas, gravava a canção da criança, com a participação do coral formado por meninas da Casa de Lázaro, em benefício da qual a renda desta seria revertida. Foi para divulgar este trabalho que ele viajou a capital paulista para apresentar-se num show pela Rádio Nacional no Largo da Concórdia. Ali dirigiu-se ao final a multidão que o escutava, fazendo um pedido que todos ajudassem a infância. Chico da Viola, como também era conhecido, não o sabia, mas aquela seria sua última viagem. O cantor dirigia seu carro Boeing voltando então de São Paulo para onde fora se apresentar na Rádio Nacional pela Rodovia Presidente Dutra ao lado do amigo Haroldo Alves quando, na atual quilômetro 102 Norte, apenas 500 metros após a ponte sobre o rio Una, que marca a divisa de Taubaté com Pindamonhangaba por volta das 18 horas e 30 minutos do dia 27 de setembro de 52, vindo em sentido contrário, um caminhão dirigido por João Walter Sebastia do Rio Grande do Sul chocou violentamente contra ele. Com a pancada, o amigo foi jogado fora do veículo do cantor e sobreviveu em estado grave. Mas Francisco sofreu morte imediata, sendo queimado pelo fogo. Logo em seguida, o carro incendiou e seu corpo ficou totalmente carbonizado, praticamente irreconhecível. E assim, a voz que encantou o Brasil nas décadas de 30 e 40 se calou para sempre. Haroldo Alves foi jogado para fora e sobreviveu. Foi socorrido por outro motorista que passou a seguir e foi levado à Santa Casa de Taubaté em estado de coma. Mais tarde, Haroldo declarou O carro não vinha correndo muito. Nossa conversa era sobre o jogo América vezes Bangu. O Chico e eu somos americanos e o nosso time estava vencendo por 2 a 1. Vínhamos felizes comentando os lances do jogo. De repente, ouviu um estrondo horrível e quando voltei a mim, estava no hospital de Taubaté. Seguindo para o rei, o corpo do artista foi velado na Câmara Municipal. Uma multidão de fãs e curiosos acorreu ao lugar para se despedir da celebridade desaparecida. Além de artistas, autoridades e um representante do então presidente Getúlio Vargas. Mesmo durante a madrugada do domingo para segunda-feira, as filas diante do Legislativo Municipal não deixaram de crescer. Uma multidão, milhares de pessoas acompanharam o cortejo. No dia 29 de setembro, segunda-feira, pouco após as 11 horas da manhã, o cortejo seguiu rumo ao cemitério de São João Batista. O cortejo fônebre seguiu com o caixão, sendo levado numa viatura do corpo de bombeiros. E ao longo do percurso, as pessoas jogavam flores, a ponto de que logo essas cobriam totalmente o caixão. Atrás do carro dos bombeiros e da multidão que seguia, vinha uma grande quantidade de carros a levar flores e coroas. O trajeto seguiu da câmara pela avenida Rio Branco, passando pelos bairros do Flamengo, Botafogo e outros, sempre com o mesmo acompanhamento. Foram duas horas de percurso. Foram duas horas de fãs chorando a dor de ter perdido o ídolo das multidões. Durante o trajeto, o povo cantava a música do ídolo que fora sucesso. Adeus, cinco estrelas que choram. Estimativas atuais, Dom conta que meio milhão de pessoas acompanharam o cortejo. Tamanha quantidade de pessoas, não coube no cemitério. Apesar das medidas adotadas pela força pública, houve grande confusão, todos querendo ali adentar e acompanhar a imunação do ídolo. Os oradores que programavam o último discurso não o conseguiram. As cenas de comoção extrema se repetiam em homens e mulheres, velhos e crianças, que muitas vezes caíam sendo pisoteados e muitos ataques nervosos exigiam o socorro. Mesmo a urna funerária teve dificuldade para chegar finalmente ao jazigo, sendo necessário para isso o esforço de doze homens da polícia especial. Apesar disto, as meninas atendidas pela casa de Lázaro em couro entoaram a canção da criança enquanto seu corpo era baixado ao túmulo. Em Belo Horizonte, a fã Maria da Conceição, desesperada, caíra em depressão após a notícia. No dia 30 de setembro, ela ateou fogo às próprias roupas. Apesar de ser socorrida com vida, veio a falecer no pronto-socorro. Foram inúmeras as fãs, inúmeras as mulheres, que choraram a morte do ídolo. Neste mesmo dia, o carona do acidente Haroldo Alves foi finalmente transferido de ambulância para o Rio com a melhora de seu estado de saúde. Ele ainda não sabia que o cantor tinha falecido. Foi neste mesmo dia que perpétua de Moraes Alves a Ceci deu entrada no fórum ao pedido de abertura do inventário dos bens deixados por Chico Alves. Teria início ali mais um drama que se arrastaria nos próximos anos, percorrendo todas as instâncias do poder judiciário. Após ingressar com o pedido do inventário, junto à quarta vara de órfãos e sucessões, onde fora nomeada inventarialmente, perpétua também não descuidou do processo perdido pelo reconhecimento dos filhos como sendo do marido e recorreu da sentença proferida na primeira instância. Ceci rejeitara a ameaça de que David Nasser divulgareia o nome verdadeiro do pai dos filhos atribuídos a Chico Alves. No dia 15 de outubro, David Nasser cumpriu a ameaça e divulgou na imprensa uma carta de Chico Alves onde este atribuía a paternidade dos filhos de perpétua. O pai verdadeiro do Cristiano e da Tereza, dois pobres inocentes cujo azar é serem filhos de uma prostituta. Chama-se Ernesto Pestana este é o nome do pai dos meninos relatou Chico Alves em uma carta. Logo o nome e a figura do rico comerciante Ernesto Pestana ganhou as páginas dos jornais. O jornal Diário Carioca exibia as fotografias de Pestana ao lado de Cristiano e declarava serem evidentes as semelhanças. Por outro lado, a carta que Nascer divulgou atribuída ao cantor desqualificava ainda mais a ex-mulher. Francisco Alves escreveu algo nessa carta que pode ter o homo de suado. Esta perpétua é uma caluniadora e como você sabe quero meu dinheiro mas prefiro deixar de cantar e até botar fogo no meu violão a dar dinheiro a essa prostituta chantageista e de uma figa. Por ironia do destino quando Francisco morreu seu violão pegou fogo. A certeza do cantor se expressava na carta nunca fui pai a vida me deu muitas glórias mas não me deu essa. Os médicos mais ou menos em 1920 concluíram num ligeiro acidente que eu havia me tornado definitivamente estéreo. Segundo se explicou este acidente teria sido um chute que Chico recebera quando jogava futebol. Acrescia o fato de não mais ter visto a esposa em 30 anos. Para obter todas as informações Chico Alves havia contratado os detetives da agência Argos que descobriram que na época do nascimento de Cristiano Perpétua convivia com Pestana sócio de uma empresa exploradora de frutas. Em 1937 Ceci então assinava como Perpétua Pestana e tanto ela como o companheiro declaravam residir a rua Garcia Dantas número 14 endereço que se verificou inexistente. Descobriu-se ainda que moravam juntos com a mãe de Perpétua que tinha quase o mesmo nome da filha Perpétua Clara Guerra de Tutóia. Procurado por Chico Alves Ernesto Pestanha fugia chegando mesmo a viajar para Argentina a fim de não se encontrar com ele. Com a morte de Chico as irmãs Carolina e Ângela passaram a representá-lo na ação da negativa de paternidade enquanto Ernesto Pestana achava-se mais uma vez desaparecido. A 21 de outubro a família do cantor divulgou que iria finalmente entrar com a ação para destituir Perpétua do inventário. Se a tese fosse vitoriosa Ceci ainda teria experiência de vencer no recurso contra a sentença de primeira instância que negou a Chico a paternidade de seus filhos. Exo de 1953 as irmãs Ângela e Carolina e o sobrinho Afonso Alves do Amaral ingressaram finalmente com uma ação para afastar Perpétua da sucessão de Chico. O processo continuou se arrastando. Três anos após a morte do cantor em 1955 o juiz da quarta vara de órfãos e sucessões deu um despacho onde vedava a Perpétua retirar todos os bens à importância de 120 mil cruzeiros. Na época divulgou-se que os bens do cantor haviam sido estimados em mais de 2 milhões de cruzeiros. Em abril de 1957 cinco anos após a morte do cantor o caso finalmente chegou à Suprema Corte depois de perdas e vitórias de Perpétuas e também das irmãs do cantor em sucessivos recursos impetrados a partir da quarta vara de órfãos e sucessões ali no STF finalmente foi decidido que embora Francisco Alves fosse favorável ao desquite nunca o fizera e portanto deu ganho de causa aquela que era pela lei sua viúva e única herdeira de seus bens perpétua que vivera apenas alguns dias com Chico Alves tornou-se senhora de todo o patrimônio que acumulara e dos direitos sobre suas músicas sendo assim todos os milhões que Francisco Alves ganhou durante sua vida além de carros cavalos e móveis ficou para perpétua acessi a prostituta caso perpétua não ganhasse a causa os milhões de Francisco Alves ficariam então para a família para as irmãs na época a última esposa de Francisco Alves não teve direito de recorrer a sentença pois o certo era ela ficar com pelo menos 50% da fortuna de Francisco Alves este foi o vídeo de hoje deixa aí nos comentários você acha que perpétua mereceu ficar com toda a fortuna de Francisco Alves ou você acha que ela merecia apenas 50% e os outros 50% assim ficar com a irmã com a família ou você acha que perpétua não merecia ficar com um centavo de Francisco deixa aí nos comentários pois o certo mesmo era essa fortuna de Francisco ficar com sua última esposa na época foi comprovado que os dois filhos de Ceci não eram de Francisco mesmo assim ela ganhou a causa tendo sido esposa dele apenas por nove dias coração seu barracão só nós dois mais ninguém mais ninguém só nós dois canta meu amor canta esta canção canta que de longe o sol é ouro sobre a anil e a luz que se espalhou ele me se deu e iluminou também meu coração este foi o vídeo de hoje obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho até o próximo estou indo embora mas você já sabe eu voltarei o 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